Por arma de fogo, eu perdi minha filha. Hoje eu tenho horror à arma. Sofro e continuo sofrendo porque ninguém mais vai poder devolver a vida da minha filha. Quem usa uma arma hoje não tá com nada. Eles têm que valorizar a vida. Tire a arma de sua vida, a arma nunca mais. De verdade mesmo, diga não a elas. Mas tirando a minha filha de mim, a arma disse não a mim.